Bom dia! Bom dia! Isso, vamos se ajuntar um pouquinho mais? Deixa eu ver aqui quem tem em casa um animalzinho de estimação. Cetinha, Matheus. O animal de vocês fala? Algum animal aqui fala? Fala. Não, tirando o papagaio, algum animal fala? Na vida nos conta uma história de um animal que falou. É uma história muito bonita. O rei de Moab, Balak, ele estava muito muito membro do povo de Israel. O povo de Israel, em todas as idades que passavam, eles conquistavam. E Balak, ele estava aprendendo desse povo invadir a sua terra e conquistar também. Então, esse rei mandou chamar, profeta de Deus, chamado Balakão. Mandou dois servos dele e falou assim, então, vá até Balakão e peça para ele vir aqui, ao onde isso abre o povo de Israel. E assim foi, dois soldados foram até a casa de Balakão e falaram o que o rei tinha dito. Aí Balakão falou assim, fiquem aqui, duram aqui essa noite, que eu vou consultar o meu Deus. E a noite, Deus falou, falou, não vá até lá, até Moab, amaldiçoar o meu povo. Porque o meu povo é um povo de bênção. Ele é o meu povo. E no dia seguinte, Balakão falou para os soldados, olha, pode voltar aqui lá. Que Deus disse que não era para o livro. E os soldados foram. Quando os soldados chegaram até Moab, o rei ficou muito nervoso. Ele falou, um pouco, acho que está querendo mais dinheiro. E ele mandou joias, ouro, prata, casados de pé e devolvam para Balakão. Quando Balakão viu toda aquela fortuna, ele falou, fiquem aqui, eu vou olhar de novo a Deus. Mas eu já não tinha dito que não era para ele ir. Já não tinha. Mas mesmo assim, Balakão foi ouro. E a palavra de Deus falou para ele, eu não disse que não era para ele, você quer ir, então fala. E no dia seguinte, ele dispensou os soldados, ele colocou a sua jumenta, arrumou as suas coisas e foi. Quando ele estava no caminho, na estrada, a jumenta viu um anjo. Quando ela viu um anjo, o que a jumenta fez? Saiu da estrada e foi para o campo. Balakão ficou tão nervoso, que pegou a jumenta, bateu nela e falou, vou olhar de novo na estrada. E a jumenta foi indo, indo, indo. Tinha assim uma parte rochosa, onde era bem estreitinho. O anjo estava ali esperando o Balakão. Quando a jumenta viu, ela encostou bem pertinho do muro e a perna de Balakão, começou a ser amassada. E machucou, e Balakão bateu de novo na jumenta. Mais para frente, a jumenta de novo viu o anjo. E o anjo, quando ele levantou, a jumenta viu, ela saiu de novo na estrada. Mas o Balakão ficou tão nervoso, que bateu, bateu, bateu na jumenta. E sabe o que aconteceu? Animal não fala. Mas Deus concebeu aquela jumenta falar. E a jumenta virou para Balakão e disse, por que três vezes o Senhor me bate? Eu não tenho de ter vindo sempre? Aí Balakão olhou para a jumenta e falou para a jumenta, falou assim, por que você está fazendo o que não deve ser feito? Aí ele falou, por um acaso eu sou sempre assim? Eu não te sirvo há muito tempo? E há muito tempo eu não faço tanto o caminho que o Senhor me bate? E Balakão falou, faz. E de repente Deus fez com que abrisse os olhos de Balakão. E Balakão viu aqui, olha. Um anjo com o que na mão? Uma espada. E o anjo disse a Balakão, por que três vezes você bateu na sua jumenta? Balakão estava com tanto medo, e ele falou assim, me desculpe, por um acaso o anjo falou. Deus não disse que não era para você ir até a cidade de Moab? Diz, mas se o Senhor quiser eu volto daqui mesmo. E Balakão se ajude. Se ajudei não perante o anjo. Aí ele falou, não. Vá até lá. E o Senhor, e você fala, e o que o Senhor te disse que era para você falar? E assim que Balakão foi. Quando o de Balakão chegou a Anecoab, ele viu todo o povo de Israel, ele estava assim, tipo numa montanha. E lá Balakão levantou a mão, e ele amaldiçoou o povo. Não. Ele amaldiçoou o povo de Israel. Sabe por quê? Porque aquele povo é um povo escolhido de Deus. E essa história nos mostra que nós não devemos, o quê? Desobedecer ao nosso Deus. Devemos ser sempre pessoas obedientes. Vamos fechar os olhos e orar ao nosso Deus? Querido Deus, querido Deus, que abençamos aos céus, que o Senhor possa estar com cada criança e com cada adulto aqui na Tua casa. Que o Senhor possa nos perdoar, com as nossas desobediências. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos sempre pessoas obedientes a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.